Fala galera, vou mostrar o Onyx Joy para vocês, a versão mais barata da linha da Chevrolet, um desenho da geração antiga do Onyx, ele não tem muitas modificações no externo, mas a maior modificação dele é lá no interior. Essa aqui é a chave do Onyx Joy, essa chave aí tem abertura e fechamento das portas com alarme. Ela tem um sistema follow me home. O interior do Onyx Joy é bem simples, não tem cromados, não tem nada assim demais. Os vidros elétricos que não são mais na porta, agora eles estão aqui no centro, na questão do Onyx. No Prisma Joy ele continua sendo aqui na porta. Outra grande modificação é o painel. Ele tem o painel âmbar, diferenciando aí das versões mais caras. Ele não tem nada demais assim, tem só parcial, rodâmetro parcial, trip né. Trip A, tem linguagem, aviso de calibragem de pneu. Esse carro está com um rádio paralelo. Na versão Joy não existe o MyLink, ela é oferecida aí uma central multimídia comum, travamento e destravamento das portas. Aqui é a ar-condicionada, ele gela bem. E a luz, ela é âmbar também. O porta-luvas dele é razoável, tem um certo espaço aqui. E eu acho que poderia ter alguma coisa aqui embaixo, um porta-luvas maior, alguma coisa aqui embaixo também que fica sobrando espaço aqui. Tem porta-copos, porta-garrafas né. Tem alguns porta-copos aqui também. E o câmbio de seis marchas. Ele tem a sexta marcha aqui, para aumentar a economia né, melhorar a economia, baixar a rotação em viagens e tudo mais. A sexta marcha aí a 100 km por hora fica a 2.900 e a quinta fica a 3.100, 3.000 e pouquinho. Outra diferença também para melhorar aí a questão do consumo, é a adoção da direção elétrica. O parasol não tem espelho, o que era de se esperar aí numa versão mais simples, mas o parasol do passageiro tem espelho. E aqui é uma luz simples. Tem a viso de cinto no painel. E agora vamos ver como é que fica lá atrás né. A situação aqui para o passageiro de trás é essa, fica um espaço razoável aqui. Aparentemente parece que o banco de trás é mais alto que o da frente. Não tem puxador aqui, alça de teto, para nenhum dos ocupantes. Ele não tem apoio de cabeça, para o passageiro do meio e nem o cinto de 3 pontos aqui. E ele tem um rangido maldito aqui. A altura dele é razoavelmente boa. Aqui do banco ele é curto também né, fica sobrando um pouco de perna para fora. Mas a altura aqui da minha cabeça também é boa. Eu que tenho 1,36m aí como referência para vocês, fica aí uma altura até que boa. Eu não sei se as outras versões do Onix tem a abertura interna, mas essa aqui é feita pela chave. O porta-malas é razoável aí. Nessa versão de hoje não tem os acabamentos aqui da caixa de roda. Fica tudo exposto, lá está aparecendo. A fiação aqui da lanterna dá um certo mau aspecto. O step ele é temporário. Tem aqui macaco e ele é feito com isopor, diminui um pouco os ruídos. Esse motor é o SPE4, chamado agora Eco, a partir da linha 2017. Ele ganhou novas tecnologias aí para ficar mais econômico. Uma delas foi a adoção de um óleo mais fino aí para diminuir o atrito, ainda mais e melhorar o consumo. E também a suspensão ela ficou alguns milímetros mais baixa, também para aumentar aí a economia e melhorar o consumo do carro. e o desempenho, consequentemente, quando você diminui o arrasto aerodinâmico, ele acaba ficando um pouquinho mais rápido. Aqui ele não tem acabamento. Está vendo aqui a cor do carro é aquele cinza grafite e não tem a pintura aqui por dentro. Lembrando aí os antigos, os primeiros Etios. E aí E aí